E olha, a movimentação no cemitério de Prudente também foi grande agora pela manhã, mesmo com o tempo fechado e uma garoa caindo nas primeiras horas do dia. As homenagens, claro, começaram bastante cedo. A gente tem imagens aí do Gilberto Raimundo, que acompanhou toda a movimentação no cemitério Campal, muitas flores e lembranças aí aos entes queridos. No cemitério, que era particular e foi adquirido pela Prefeitura, são esperadas cerca de 6 mil pessoas até às 7 horas da noite, que é o horário estendido por conta do horário de verão, como disse o Lucas Carvalho. Estão programadas em missas também durante o dia todo em memória dos mortos. Já no cemitério São João Batista, que é o maior de Presidente Prudente e o maior do Oeste Paulista, a movimentação também foi grande desde as primeiras horas desta segunda-feira. Hoje, no dia de finados, a administração espera receber mais de 30 mil pessoas. Aproximadamente existem 19 mil e 500 sepulturas e mais de 80 mil pessoas enterradas no cemitério São João Batista, que também tem uma programação que inclui missas ao longo, serão cinco durante todo o dia. O local fica aberto à visitação também até às 7 horas da noite.